De ponta a ponta, barulhando em todas as cidades Esse é o Didi Kaique Marques Eu tá bem-vindo, estou Tá lançando mais um com cachorro Pope que o gênio do Aladim, realizando o desejo Gênio do Aladim, realizando o desejo É Poc, Poc no teu grilo Poc no teu grilo, é Poc, Poc no teu grilo Ai, droga É Poc, Poc no teu grilo Poc no teu grilo, é Poc, Poc no teu grilo Você que pediu, é Poc, Poc no teu grilo Poc no teu grilo, é Poc, Poc no teu grilo Ai, droga Toma, 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 toma na cara Vem fazendo a posição É Poc, 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 Poc Toma, 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 toma na cara Toma, toma, toma na cara Toma, toma, toma na cara Toma, toma na cara Vem fazendo a posição É Poc, Poc, Poc Vem fazendo a posição É Poc, Poc Então, então desce na piroca Vai novinha, sua safada Tá muito acelerada Parece que tomou bala Tá bom, não prescrito e nada Olha o que que vai acontecer Olha o bonde já te avistou e tá doentinho pra te eu convidar Tá bom, não prescrito e nada Olha o que que vai acontecer Olha o bonde já te avistou e tá doentinho pra te eu convidar Com você, você é você A putaria vai rolar Segue o trecho, segue em frente Que a revi vai começar Pra me bater, voltar balançar Pra me bater, voltar balançar Voltar balançar Pra me bater, voltar balançar Pra me bater, voltar balançar Voltar balançar Voltar balançar Amém.